Música Fraternidade Presbiteral Esse foi o tema da formação permanente oferecida aos sacerdotes da Arquidiocese de São Salvador da Bahia aos diáconos transitórios e às seminaristas que estão na etapa final de formação no Seminário São João Maria Vianney O simpósio, realizado nos dias 21 e 22 de agosto no prédio da Fundação Instituto Feminino da Bahia, em Salvador teve como conferencista o padre doutor Luiz Henrique Eloy Silva que é o reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais Trata-se de um curso de atualização, de formação permanente que é muito comum que as dioceses façam para que os padres possam ter uma convivência estudar algum tema específico e aprofundar dentro do possível algum elemento desse tema No caso, me foi pedido que fizesse aqui um trabalho sobre a Fraternidade Presbiteral e como introdução, uma introdução de muitos minutos, não é? Sobre o tema, nós estamos trabalhando por um lado como a Igreja vê a contemporaneidade e por outro, como a contemporaneidade vê a Igreja já que a vivência da Fraternidade Presbiteral desta comunhão entre os padres é uma realidade a ser vivida neste hoje, nesta contemporaneidade Então, um pouco é esta a perspectiva O cardeal Dom Sérgio da Rocha e os bispos auxiliares Dom Dorival Barreto, Dom Walter Magno de Carvalho e Dom Marco Eugênio Gaurão também acompanharam a formação Os padres necessitam da formação permanente A formação para o sacerdócio não se resume ao tempo do seminário Uma vez ordenados, os padres necessitam, como todos nós de uma formação continuada E esta é uma ocasião especial para a formação permanente Cada ano nós temos realizado esse momento São dias de formação Um simpósio, assim chamado, em algumas ocasiões E os padres têm tratado dos assuntos mais diversos Este ano é um assunto de profunda atualidade e de implicações muito práticas na vida e no Ministério dos Presbíteros que é a Fraternidade Presbiteral É um tema de atualidade permanente Nós temos necessidade de crescer sempre mais na compreensão e na vivência da fraternidade no clero e, é claro, nos outros ambientes Queremos estar vivenciando a fraternidade entre nós no clero para poder vivenciar também no dia a dia da comunidade nas outras situações ou ambientes onde nós estivermos É um momento central da vida do nosso presbitério A temática deste ano é uma temática extremamente pertinente Fraternidade Presbiteral Nós queremos crescer na comunhão enquanto presbitério Queremos crescer na nossa fraternidade enquanto membros da família do presbitério da nossa arquidiocese Também precisamos cada vez mais aprofundar a nossa diocesaneidade A nossa pertença à nossa igreja particular Então todas essas temáticas trabalhadas no nível da formação ajudam para que cada presbítero possa ir cada vez mais tendo a certeza da sua pertença à igreja e também da sua pertença ao presbitério E assim dar um belo testemunho de comunhão para o nosso povo Todo o encontro foi pensado e organizado pela Pastoral Presbiteral Nós na Pastoral Presbiteral todos os anos preparamos o encontro de formação permanente para o nosso clero Este ano pensamos na temática da fraternidade presbiteral para que os nossos padres, os nossos irmãos no sacerdócio compreendam a grande necessidade de nós meditarmos sobre esse tema tão importante que gera a comunhão, gera a fraternidade entre os membros do nosso clero diocesano na igreja particular de São Salvador da Bahia Música 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 Música